A responsabilidade, João, a responsabilidade muda. Se eu faço, é minha responsabilidade. Eu tenho que preocupar de tudo. Se eu não faço, a pessoa é responsabilidade da pessoa própria para fazer tudo. Mas o sistema ajuda e faz tudo, todos os formulários. Agora, no sistema, vamos saber se a pessoa precisa de advogado. Tem vezes que precisa de advogado, quando ela vai pegar os casos e a pessoa fala não tenho prova para todos esses anos, não tenho nada, ou eu tenho um caso de crime, vou ter problemas com isso, ela não vai poder responder isso. Claro, ela vai ter que mandar para o escritório de um advogado, ok? Mas os casos que o tapão é simples, vai poder ser processado sem problemas. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí